Música Vestido com roupas, camufladas, chapéu e carregando equipamento fotográfico, Marcos acordou cedinho e foi um dos primeiros a chegar ao estacionamento do Paço Municipal para pegar o ônibus. Ele estava ansioso para visitar a Serra do Japi, onde já esteve apenas uma vez há bastante tempo. Agora é a oportunidade. É grande a expectativa? Ah, demais. Nossa, tirar muitas fotos, bem preparado, bem equipado. Estou muito... expectativa bem grande. O ônibus partiu por volta de 8h30 da manhã. O grupo de sete pessoas foi recepcionado na base ecológica da Serra do Japi e assistiu a uma apresentação do biólogo Ronaldo Pereira, responsável pelo local. Ele falou sobre as pesquisas desenvolvidas na base ecológica, características da serra, entre outras informações. Depois, levou os visitantes para conhecer as dependências da base, como o laboratório e a casa de vegetação, um tipo de estufa onde são cultivadas várias espécies de plantas para preservação e estudos. Você tem espécies diversas, tanto dessa vegetação mais úmida do litoral, como a mais seca. Temos os lajeiros rochosos, que são afloramentos de quartizito. E você está na trilha, às vezes, você vê uma vegetação úmida do lado de cactáceas, que lembra-se a vegetação mais seca. Então, são muitas espécies, um campo muito grande a ser explorado. A equipe saiu a campo para continuar o roteiro e, logo no começo da caminhada, um bicho preguiça deu o ar da graça, para a alegria e admiração de todos. O aprendiz de fotógrafo, Marcos, aproveitou para registrar o animal que se exibia no alto da árvore. Muito animado, ele olhava e clicava tudo. Só o fato de ter encontrado essa preguiça aí, já logo de cara, andamos 200 metros, já deu de cara com uma preguiça grande, já tem um casal de outros pássaros aqui também. Nossa, até agora está valendo demais. O percurso, que dura quase seis horas, inclui três trilhas. Tudo com acompanhamento de profissionais especializados nas áreas de saúde, meio ambiente e segurança. Eu faço gestão ambiental na FATEC e eu sempre acompanho essa área ambiental. E devido acompanhar certo e tudo mais, eu vi que abriu inscrição semana passada, eu já me inscrevi para estar realizando essa visita monitorada. As visitas começaram no último sábado e prosseguem até 3 de agosto. Depois disso, será feita uma avaliação dos trabalhos para estabelecer a continuidade ou não do projeto. Durante a semana, nós temos uma participação relativamente baixa. A maioria das pessoas tem trabalhado, apesar de ainda estarmos finalizando o período de férias. E para o sábado, nós estamos aí com 40 pessoas agendadas. Então, nós tivemos um interesse relativamente interessante dentro da nossa expectativa. É uma experiência que as pessoas têm que, de fato, ter. E isso é que faz com que o conhecer para preservar seja, de fato, implementado. Então, as pessoas conhecem, elas sentem essa importância que a Serra do Japi tem para as nossas vidas. E aí a gente acaba levando isso de volta para o nosso cotidiano. Então, as pessoas conhecem, elas sentem essa importância que a Serra do Japi tem para as nossas vidas.